Existem riscos associados à produção de energia eólica? Fala, Mães da Engenharia! A gente sabe que a procura de energia acessível e renovável atingiu um nível grande ultimamente. E um dos principais candidatos para potencialmente substituir os combustíveis fósseis e também um dos mais antigos é a energia eólica. Ela tem sido aproveitada há séculos para moer grãos e movimentar navios. E já na década de 1930 tem sido usada para gerar eletricidade. Mas ao longo dos últimos 40 anos, à medida que a procura e o preço da energia aumentaram constantemente, também aumentaram os esforços para transformar a energia eólica numa opção viável para a produção de eletricidade em grande escala. O potencial das turbinas eólicas que convertem energia cinética em energia elétrica tem sido promovido a cada passo. Mas e os riscos? Afinal, essas turbinas eólicas podem ser colossais, medindo mais de 120 metros de altura, pesando cerca de 400 toneladas, e equipadas com pás rotativas que podem atingir 90 metros cada ou até mais. Primeiro, vejamos alguns dos riscos financeiros da energia eólica. Os subsídios e incentivos oferecidos pelo governo estão criando um certo sentimento de urgência para que os fornecedores de serviços públicos e as cooperativas instalem parques eólicos. Mas mesmo com os cortes financeiros, a energia eólica é uma operação que, infelizmente, ainda é muito cara. De acordo com a American Wind Energy Association, a construção de um parque eólico de 50 megawatts, o que em média seria feito com 25 turbinas eólicas, acarreta em um custo inicial de cerca de 65 milhões de dólares, e isso antes de um único quilowat de eletricidade ser gerado. Ou seja, esse é o investimento inicial que você precisa antes de começar a gerar energia. Esse é um preço bastante alto para um empreendimento que depende completamente de algo tão imprevisível quanto o vento. Outro risco associado à agricultura e energia eólica é destruir as paisagens com hectares e hectares de enormes turbinas. Pensando no mesmo parque eólico hipotético de 50 megawatts que acabamos de falar, por exemplo, existiria quase 16 quilômetros quadrados de área total, cerca de 0,64 quilômetros quadrados por turbina. Assim, mesmo em áreas relativamente isoladas, essas instalações podem transformar uma área deserta intocada numa monstruosidade industrial. As turbinas eólicas também podem causar danos corporais reais, tanto aos seres humanos como à vida selvagem, isso nas áreas próximas dos locais de instalação. Olhando a uma certa distância, as pás parecem mover lentamente, mas a velocidade de ponta dessas turbinas pode aproximar-se de 320 quilômetros por hora, criando obstáculos mortais para as aves. Por exemplo, as aves de rapina são particularmente vulneráveis porque caçam em planícies abertas, onde a visibilidade é elevada. O parque eólico de Outmond Pass, na Califórnia, tem sido alvo de controvérsia devido ao impacto que o mau planejamento teve sobre a população das aves. De acordo com o Centro para a Diversidade Biológica, cerca de 1.300 águias, falcões e outras espécies são mortas todos os anos, porque as turbinas eólicas foram construídas ao longo de uma rota de migração crítica. Mas não são apenas as aves, mas também as pessoas. Assim como acontece com qualquer tecnologia em desenvolvimento, o progresso e a compreensão geralmente acontecem simultaneamente. O desprendimento de uma pá de uma turbina eólica, embora seja raro hoje em dia, graças às melhorias no design, pode ocorrer, e ela se torna um projétil muito grande e muito perigoso. Da mesma forma, os parques eólicos que operam em climas frios também são suscetíveis à formação de gelo. Esse gelo acumulado pode cair ou ser lançado pelas turbinas, colocando potencialmente em perigo as pessoas e propriedades vizinhas. Existem também riscos mais sutis à saúde decorrentes da energia eólica. Em um livro chamado Síndrome da Turbina Eólica, um relatório sobre o experimento natural, a doutora Nina Pierpont descreve uma condição chamada Síndrome da Turbina Eólica, no qual os parques eólicos representam riscos reais às saúdes dos residentes próximos. Acredita-se que o ruído subsônico gerado pelas turbinas cause doenças que vão desde dores de cabeça e insônia até tonturas e depressão. Isso já pode ser visto em algumas regiões aqui do Brasil, onde os moradores que residem próximos a essas turbinas têm sofrido com diversos sintomas descritos no livro e alguns acabam tendo que sair dessas regiões por não aguentar mais viver próximo a elas. E visualmente, o efeito de oscilação das turbinas giratórias pode causar vertigens e até convulsões. Apesar de todas as suas promessas, a energia eólica tem o seu próprio conjunto de riscos que devem ser ponderados em relação aos benefícios. Afinal, não faz muito tempo que o petróleo foi aclamado como uma alternativa mais limpa e eficiente ao carvão e ajudou a abastecer o mundo durante a Revolução Industrial. Para garantir que a instalação de usinas eólicas seja verdadeiramente sustentável, é crucial realizar avaliações abrangentes e cuidadosas em várias áreas. Isso inclui estudos de impacto ambiental detalhados para entender o potencial impacto sobre a vida selvagem, a paisagem e os ecossistemas locais. Além disso, avaliações de viabilidade financeira devem ser conduzidas para garantir que os investimentos em energia eólica sejam economicamente sólidos a longo prazo, considerando custos de construção, manutenção e operação. Também é fundamental envolver as comunidades locais desde as fases iniciais do planejamento, garantindo que suas preocupações sejam ouvidas e abordadas de maneira efetiva. Além disso, tecnologias avançadas de mitigação de impacto, como sistemas de detecção de aves e estratégias de ruído minimizadas, podem ser implementadas para reduzir os impactos negativos à vida selvagem e à saúde humana. Essas avaliações abrangentes são essenciais para garantir que a energia eólica seja desenvolvida de forma responsável e sustentável, maximizando os benefícios enquanto minimizam os riscos e impactos adversos. Eu costumo dizer que não existe solução perfeita para nada. A solução para uma transição para uma matriz de energia limpa será, na verdade, um conjunto de soluções, mesclando tecnologias e uso de diferentes formas de captura de energia para compor uma matriz verdadeiramente limpa. E costumo enfatizar também que não há uma solução única e perfeita para os desafios energéticos que enfrentamos. Em vez disso, a transição para uma matriz de energia limpa irá necessitar de uma abordagem multifacetada, combinando diversas tecnologias e métodos de captação de energia. A verdadeira solução residirá em um conjunto de soluções complementares, que incorporam uma variedade de fontes renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e entre outras. É o mesmo que pensar em não colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa diversificação não só aumenta a segurança e a confiabilidade do abastecimento energético, mas também contribuiu para uma matriz verdadeiramente limpa e sustentável. Ao mesclar tecnologias e aproveitar as características únicas de cada forma de captura de energia, podemos criar um sistema energético mais resiliente e alinhado com as necessidades do meio ambiente e da sociedade. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades para se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, já viu um parque eólico de perto? Gosta da ideia de gerar energia através da movimentação dos ventos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.